Nós é do tipo safado Pode pegar, volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pode pegar, pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Coração gaúcho tá pegando Nós é do tipo safado Doidos, corno, chonado Temos sorteio e largado Pode pegar Nós arrebentamos a porteira Vendemos toda boiada Gastamos tudo em gelada Pode pegar Quando nós chega chegando Nós quer ver o bicho pulando Sortou, nós temos garrando Pode pegar Num batidão arrojado Nós dança bem agarrado Nós seca de todo lado Pra não escapar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Pode aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Solte a batida que eu quero dançar Solte a batida que eu quero dançar Meu coração de baileiro alegrar O som da sanfona não pode parar Não pode parar, não pode parar Gosto do embalo, desse batidão Marca o compasso com meu coração Se aprenda, linda, procura a paixão Pode pegar Tô na mão Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Essa vai pegar Gostei do balanço, gostei do balanço Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar